Entido, você vai com uma amiga de Deus e faria a boca mais apaixonada do Zé da Recaída Sem saber pra onde você deixa o incerto Eu pego uma saudade sua no coração desse certo Com o gosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vê que seus olhos querem viver Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém e falou meu nome pra ele também? Ficou assustado e depois passou Será que você já sonhou com as dores agraçadas? E quando acordou não me viu no seu lado Você pôs a boca no meu chão O vento eu Perdido pelas madrugadas Cortando os passos na calçada Brincando com a solidão O vento eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E tem esse amor, amado irmão Será que você já dormiu por aí com alguém e falou meu nome pra ele também? Ele também Ficou assustado e depois passou Será que você já sonhou com as dores agraçadas? E quando acordou não me viu no seu lado? Você pôs a boca no meu chão O vento eu Perdido pelas madrugadas Cortando os passos na calçada Brincando com a solidão O vento eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E tem esse amor, amado irmão Será que você me procura por todos os pares?